Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e é meus amigos, a crise financeira norte-americana tá começando a apertar cada vez mais, tá? Isso porque, como você pode ver, existe um risco significativo do governo norte-americano não conseguir pagar as suas contas, mas isso até, isso já em junho, né? Então a situação tá bem difícil, a dívida já tá em mais de 31 trilhões de dólares e é claro que, você sabe, vai vir aí uma solução miraculosa, né? Que você já imagina o que é, mas eu vou te falar. Antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, meus amigos, então vejam só A gente sabe que o governo norte-americano é uma das... é a principal nação, né? É o principal país do mundo quando se fala em mercado financeiro Eles, embora estejam endividados, embora estejam extremamente alavancados, embora estejam com vários problemas Ainda assim, ditam o que financeiramente vai acontecer no mundo Eles ainda são o epicentro e vamos ser bem sinceros Uma hora isso vai passar, tá? Então existem ciclos financeiros que envolvem o nosso mundo, a nossa sociedade E esse ciclo dos Estados Unidos está próximo do fim Mas esse próximo do fim, não estou falando que vai haver um substituto Ou um empate com alguma outra nação, alguma outra moeda Talvez ainda nessa década, né? Eu acredito que talvez isso seja uma coisa pra... a partir de 2030, mais ou menos Mas... mas ainda assim o governo está extremamente endividado Não tem como pagar as contas a partir de junho E o que vai acontecer? Bem simples Como que o governo consegue mais dinheiro? Primeiro passo, ou primeira alternativa Ele pode enxugar os seus gastos, né? Reduzir o tamanho do estado, da máquina como um todo Pra fazer com que se gaste menos É uma alternativa Uma alternativa que o governo quase sempre reluta ao máximo pra não fazer Porque a tendência do governo, tendência do estado é sempre inchar Não é crescer, é inchar É sempre ficar cada vez maior E cada vez mais diminuir a liberdade dos indivíduos A gente tem também uma segunda alternativa Que seria aumentar a carga tributária Então você vai cobrar mais impostos, principalmente dos empresários Que no fim das contas você termina no pobre, né? Não adianta nada você cobrar imposto de quem tem muito dinheiro Porque ele repassa isso nos produtos que ele vende Mas, enfim, é o aumento de impostos E a terceira opção, qual que é? Qual que é? Isso mesmo Imprimir mais dinheiro Então é muito provável que eles venham aí Imprimir mais dinheiro E continuem nessa história de impressão louca e infinita Que o Bitcoin veio combater E está combatendo com excelência Embora o governo, não só o norte-americano Mas vários pelo mundo aí Estejam tentando impedir o avanço das criptomoedas Além do mais Além do mais Existe uma possibilidade muito forte De haver um mix dessas alternativas Então, em relação a enxugar o Estado Duvido Duvido muito que eles vão fazer isso Não, eu acredito que Não, não vamos tocar nos recursos Não Na quantidade de recursos que a gente pode usar Vamos fazer o seguinte Vamos só aumentar impostos E imprimir mais dinheiro Que é o que os governantes mais gostam de fazer O que o Estado mais gosta de fazer E com isso eu creio que Eles vão conseguir empurrar com a barriga O negócio pelo menos até 2030 Tá certo? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais